Bom dia queridos amigos, mais uma vez aqui o nosso bate-papo, nosso vídeo, porque sempre é o nosso prazer compartilhar com você a nossa linda viagem, porque qual é o intuito de compartilhar? É que você também venha estar conosco, você também venha estar aqui com a VPI Turismo em 2020 na nossa caravana, julho de 2020, não há outro motivo de fazermos esses vídeos a não ser incentivar você e dizer para você que você pode vir também, temos um roteiro já pronto para essa maravilhosa caravana da Turquia e Grécia, estamos ainda em Cusadas, olha só, no maravilhoso hotel, um resort lindo, aqui ó, bem aconchegante, você pode observar olha só, belíssima piscina e ao fundo também, outra piscina, em frente ao mar Egeu, estamos aqui em frente ao mar Egeu, que é o mar que vai nos ligar então de Turquia até a Grécia e daqui a pouquinho, uma hora, o nosso navio, ele sairá então aqui de Cusadas em direção a Pireus, finalizando em Pireus e vamos passar pelas ilhas gregas, ilhas de Pátimos, ilha de Rhodes, ilha de Santorini, ilha de Creta, então seguiremos aqui pelo mar Egeu, passando pelas ilhas gregas, serão 4 dias e 3 noites de viagem, de maravilhosa viagem, nosso cruzeiro como sempre é tudo incluído, tudo está dentro do pacote, café da manhã, jantar, bebidas, tudo, para todos os nossos amigos aproveitarem o máximo, além de ilhas maravilhosas, paradisíacas, ilhas tão lindas aqui pela Grécia, teremos também todo o atendimento com shows, é lindo pessoal, você precisa ver, faltam-me palavras para te dizer. Finalizamos as igrejas do Apocalipse ontem com a última igreja, as duas últimas igrejas, igreja de Esmirna e também a igreja de Filadélfia, desculpe, igreja de Éfeso, igreja de Éfeso, então finalizamos as sete igrejas do Apocalipse agora em direção à Grécia, vamos lá em Acrópolis, vamos em Atenas, vamos em Tessalônica, uma parte da Macedônia, é andar pela história, você que gosta de história, que aprecia a história, você precisa vir fazer essa viagem com a VPI Turismo. Vou continuar publicando daqui a pouquinho o nosso percurso do Cruzeiro, vou filmar, vou mostrar tudo para você, porque nós queremos que você esteja conosco nessa linda viagem aqui à Turquia e Grécia em julho de 2020. Desejo aí um bom dia e Deus abençoe e o convite sempre é, viaja conosco, realize, como sempre eu digo, a maior viagem da sua vida. Até mais, uma boa noite, que eu sei que você agora deve estar descansando, não é? Então, pois é, enquanto isso, nós estamos aqui desfrutando do melhor e logo, logo você também estará aqui. Até mais!